Alô você, Unidade Show, 25 anos do Viver Sem Envelhecer Alô Johnny, manda ver Sabe tudo Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço todo o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor O seu amor, então vem Passada de vez, passada de vez Estou com a saudade da tua maldade E me vai terminar Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo só menos, estou te querendo Dona Ziba, você, cigana Vamos lá Deixa o tempo acabar com o nosso amor Eu faço todo o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente eu choro por você Meu coração carece do seu amor O seu amor ainda vem, ainda vem Maltada de vez, maltada de vez Estou com a saudade, a tua maldade me vai demirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou de direto na cima Não sei se vou adorar esses seus abusos Não sei se vou suportar o teu absurdo Você vai embora Por aí afora Destribam-me dos sonhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando o seu desejo Já vem cansado Dos agrados Deus Não posso mais alimentar Esse amor tão louco Que suposto Eu sei que eu tenho mil razões Até pra me deixar de me amar Eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Pra me perdoar E aí? Não posso mais alimentar Esse amor tão louco Que louco Eu sei que eu tenho mil razões Até pra me deixar de me amar Eu não quero agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Pra me perdoar Eu tenho mil razões Não deixe o samba Não deixe o samba acampar Por quê? Um morro E aí? Não deixe o samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar vai na vida Quando as minhas pernas não puder mais aguentar Leva meu corpo junto com o meu samba O meu mané de pamba Entraga quem me descizar Bora gente! Eu vou ficar No meio do povo espiando E o Flamengo perdendo ou ganhando E Alex Mais o futebol Antes de me despedir Deixe a samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixe a samba estar mais novo O meu pedido Agora todo mundo vai cantar Todo mundo, todo mundo, todo mundo Não deixe o samba O quê? Uh! Não deixe o samba Agora vamos quietar Agora vamos quietar Vamos quietar Ela já foi rainha É atual vice-presidente Mas o mais importante Está sempre colaborando Aqui com o Viver Sem Envelhecer E hoje comemorando 25 anos É verdade Jorge Oi Alex, tudo bom? Uma festa linda, né? Maravilhosa Uma presidente excelente O qual a gente não tem nada para falar Se tivesse que falar Eu acho que daria Dias e dias e dias falando E não conseguiríamos falar tudo sobre ela Porque é uma pessoa excelente Uma pessoa maravilhosa Onde sabe conduzir essa casa Com muito amor E muito orgulho Que a gente tem dela Você sabe disso 25 anos não são 25 dias Não são Jorge 25 anos é muita coisa E a cada dia que passa Você está vendo Que é uma coisa melhor É uma coisa Que está progredindo Que está melhorando Satisfazendo o público Então isso para nós É satisfação Parabéns Obrigado Jorge Obrigado Obrigado mesmo Valeu Seguimos 25 anos No viver sem envelhecer Tá bonito Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pacote Não deixa cair É Sem vacilar É É Sem me servir É É Só sem mostrar É O que aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pacote Não deixa cair É Sem vacilar É É Sem me servir É É Só sem mostrar É Alô Seca Pagote Alô Xerém Ih Eu quero Eu quero Presentear A minha linda Donzela Toma é Prata No meu ouro É uma coisa Bem singela O Guapanoma Pachamarela Portada Com o nome dela E o Guapanoma O Guapanoma Pachamarela Portada Dona e Zanetti E o Guapanoma Pachamarela E o Guapanoma Pachamarela Pachamarela O Guapanoma O Guapanoma Pachamarela Uma gotina Grenda Pra ventala Nossa janela O Guapanoma Pachamarela Portada Com a nome dela E o Guapanoma Pachamarela Alô Xerém Ih Ih Eu quero Presentear O quê? A minha linda Donzela Não é prata Não é ouro É uma coisa Bem singela O Guapanoma Pachamarela Portada Com a nome dela E o Guapanoma Pachamarela O Guapanoma Pachamarela Portada Com a nome dela E o Guapanoma Pachamarela Aonde? Cacazim 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 Mulher da Mulher da Daqui Dança Cacazim 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 Mulherada que dança essa Que fofo fica todo mole É uma dança da um basquebol É uma dança da um basquebol É bole, Marquinhos, vai! Bonne, 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 one Olhe, olhe! Uma salva de balbas! A boa mulher se atreva a subir aqui no palco Boa mulher, quer vir, quer vir? Vem cá, princesa Vem cá, vem cá Pode vir, vem cá, vem cá Essa aqui Vem cá, minha menina Venha, venha Mulher da da que dança é essa que o corpo fica todo mole Mulher da da que dança é essa que o corpo fica todo mole É uma dança da um basquebol, 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 basquebol É uma dança da um basquebol, basquebol Até o chão agora, vai! Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, 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 bole Eu quero ouvir Bole, 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 bole Uma ação de mamas Obrigado, minha linda E agora meus dois maestros, Cacá e Nil Agora eu estou ao lado do meu amigo Toninho Ele que está na terceira idade, sempre colaborando E a gente fica muito feliz de vir aqui nesta comemoração E mais uma vez encontrar o amigo O Garibaldi hoje está preso Hoje o Garibaldi não sai Tem muito trabalho, não pode achar Esse movimento que está aqui não dá para o Garibaldi Os outros vão pisar neles Agora 25 anos, não são 25 dias Glória que tem 25 anos O grupo dá alegria para todo mundo durante esses 25 anos Muita alegria, muita paz, muita liberação aqui Tranquilidade E o grupo da terceira idade oferece para todos Bom, parabéns ao senhor, parabéns a toda a diretoria Bela festa, casa cheia E mais uma vez o Fatos é Imagem está aqui registrando Muito obrigado, muito obrigado a vocês Espero que outras vezes nós tenhamos o mesmo palco que nós temos hoje Estamos juntos Muito bom, muito bom Valeu, boa participação do senhor Torinho aqui no Fatos é Imagem Venha para cá Venham dançar aqui, porque aqui é muito bom É, e dessa forma 25 anos do viver sem envelhecer Aqui o filho chora E a mãe não vê Olha os meninos Da palma da mão Da palma da mão É, e da palma da mão É, e da palma da mão Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.